E os consumidores de São José do Rio Preto levaram um susto ao fazer as compras nas últimas semanas. A cesta básica está mais cara. Marcelo Casa Grande, a dona de casa, está sofrendo com a volta da inflação? Seria isso? E como está, viu, Flávio? Mexe no bolso de todo mundo, né? Depois de cinco meses sem grandes mudanças, os preços dos alimentos da cesta básica aqui na cidade voltaram a subir consideravelmente. Estão em média 7% maior. O jeito então é pesquisar bastante. Para tentar driblar o aumento. Uma pesquisa realizada por economistas da cidade apontou que em setembro, os 15 produtos da cesta básica custavam R$ 778. Mas em outubro, a mesma compra saiu por R$ 835, um aumento de 7%. Segundo esse economista, nessa época os preços costumam subir pela proximidade do final de ano. Nós tivemos um ano atípico, né? Nós tivemos um ano com chuvas em demasia em algumas regiões, falta de chuva em outras. Então o alimento sofreu muito ao longo do ano. E observando agora, elas são reflexos de uma condição ruim climática que nós tivemos durante o ano. Grande personagem dos índices de inflação no começo de 2013, o Tomate volta à cena. E lidera a alta de preços da cesta básica do Rio Pretense, com 35% de aumento. Em alguns locais, ele já é encontrado a mais de R$ 4. Sempre subindo. E o tomate é essencial no mesmo brasileiro? Com certeza. Subiu bastante, né? De novo, né? De novo. Poucos produtos seguiram na contramão do aumento. O feijão, por exemplo, baixou cerca de 5% no valor. Mas um dado da pesquisa serve de alerta para os consumidores. A variação de preços. A batata foi encontrada em alguns supermercados por R$ 0,89 e em outros por R$ 3,89. Uma variação de mais de 300%. Mas procurar as melhores ofertas, melhores preços e até prazo, se for o caso, para poder adquirir o seu alimento. E parece que a população aprendeu direitinho como fazer compras. Procurar é a palavra de ordem. Ah, geralmente eu pesquiso, sim. Pesquiso bastante. Eu costumo pesquisar bastante. Eu sou de orindio, então quando eu venho para o Rio Preto eu vou passando todos os mercados. Essa consumidora está certa, viu? Além de pesquisar, gente, é importante outras duas dicas. Uma delas, escrever tudo em uma listinha. Chega no mercado e vai com objetivo. Caso contrário, você acaba comprando outras coisas que não precisa. E além disso, pesquisas já mostram que também é importante ir alimentado ao supermercado. que quem vai fazer compras com fome acaba levando muito mais coisas.